Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavra chamada Gilead. O que seria Gilead? Vamos ver um pouquinho sobre esta palavra. Irmãos, Jefité viveu em Gilead e foi um membro da tribo de Gades. Josué 12, do 1 ao 6 e do 13 ao 1. Na divisão das terras de Israel, a tribo de Gades, o sétimo filho de Jacó, ficou com a terra, além do Jordão, a terra de Gilead. O nome de seu pai era também Gilead. Gilead era uma região ao leste do rio Jordão e norte do rio Jaboque. Na região de Gilead, havia um bálsamo aromático, um líquido que podia ser extraído das plantas. Este bálsamo tinha um poder terapêutico e era extremamente suave e perfumado. As pessoas buscavam e todo o enfermo o usava como remédio. Jeremias 8, 22. Jeremias 8, 22 nos diz que As tribos de Rubem e Gade foram para a região de Gilead para trabalharem como gado, pois era uma região de prosperidade e grande expansão para os seus rebanhos, pelas ricas pastagens e fertilidade. O estranho, irmãos, é que os líderes dessas duas tribos, antes da conquista da terra prometida, foram até Moisés e pediram para não herdar essas terras, que estavam além do Jordão. Como terra de Gilead era muito boa para a criação de gado, e isso eles tinham em abundância, não queriam herdar a mesma terra que seus irmãos. Essa atitude, irmãos, foi tomada com deserção. O que é deserção? É abandono. Moisés sentiu isso. Mas eles explicaram a Moisés que não era isso, de forma alguma. Ao contrário, eles iriam na frente da batalha até que seus irmãos possuíssem a terra. Nós vemos isso em números 32. Muito mais tarde, Josué entrega as terras de Gilead a eles, e também a meia tribo de Manassés, porque cumpriram o que prometeram. Josué 22. Em Deuteronômio 34.1, a gente vê então que subiu Moisés das campinas de Moab ao Monte Nebo, ao Cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou a Moisés toda a terra, desde Gilead, irmãos, até Dan. Pessoas, caravanas, comerciantes, vinham até Gilead, irmãos, para buscarem este milagroso bálsamo, com poderes medicinais. As mulheres cobiçavam muito este produto. Era um produto muito caro, mas era muito cobiçado por essas mulheres. Principalmente, irmãos, as mulheres do Egito. Eu quero dizer que ela significa, em nome científico, plantas, cistos, cresticos. Suas folhagens são muito perfumadas. Elas exalam uma goma, quer dizer, uma resina, um óleo da cor de ouro, com cheiro penetrante de ambar cinzento. Muito utilizadas em incensos, em balsamentos, desde a antiguidade. Também muito usada nas igrejas orientais. Isaías 53, 4, 5, nos diz que este bálsamo é a alma da planta, pois a planta sofre para minar o precioso líquido. Algumas vezes ela é raspada, quebrada e até morta. Ela se doa toda, para que outros tenham vida. Foi assim com Jesus, sendo o próprio Jesus o chamado de bálsamo de Gilead. Pois, irmãos, ele se doou totalmente a nós. Gilead, irmãos, é um lugar de valentes. Gilead representa aquele que se dá aos outros. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Você tem feito isto? Você é um Gilead? Você é a cura ou a morte para as pessoas? Experimenta perguntar para ti. Quer dizer que Gilead, irmãos, representa a cura da alma, do espírito. Então, por que não se dar como um Gilead? A mulher que viu Jesus em Betânia, irmãos, a via dentro do seu vaso de alabastro, porque alabastro é uma pedra. Simplesmente, o vaso de alabastro era um vaso feito de alabastro, feito de um mármore. Mas dentro desse vaso, dentro desta pedra, havia um bálsamo. Tinha que ter um bálsamo especial. É provável que esta mulher ungiu a Jesus com este ungüento de Gilead, pois situava no mesmo lugar, na mesma província. Era um produto, irmãos, de grande valor e Jesus a elogiou. Não terei sempre eu ao lado de vocês. Portanto, permita-me que esta mulher me unges, disse Jesus. Mateus 26, 9. Portanto, irmãos, sejam Gilead. Quer dizer que o Jesus te receberá e te acolherá. Amém? Aleluia!